Amém? Não pode ser os nomes de Deus por isso Porque Ele nos guia sempre Eu quero, irmãos, agradecer aqui a igreja Aqui em Parelhas, tá certo? Por ter alguém aqui com as portas Para que Deus mais uma vez Venha se calar o seu coração através Deste ministério Que vocês possam sempre continuar No amor de Cristo Para mim foi um prazer estar aqui com vocês Não tenho certeza Não sei o dia nem a hora que um dia eu voltarei Mas um dia é quem sabe Eu voltarei, certo? Mas eu fico feliz De conhecer sempre os moradores Da Canaã Celestial Estavam lá comigo A gente já vai se reencontrar lá Se a gente não se vir aqui Lá no céu A gente se encontra Temos toda a eternidade para se conversar Para se conhecer, né? Mas que Deus seja sempre o foco dessa igreja Eu quero agradecer a irmã Que me amaram em sua casa Irmã Fátima Fátima, né? Eliane, né? Através dela também Que ela que me conheceu Da Norentina E eu vim para cá Aqui em Paris Certo? Deus que Deus possa sempre A minha saudade de você Eu quero Encerrar aqui Eu quero agradecer a irmã Eu quero agradecer a irmã